Fala galera, beleza? Estou de volta com KOF 2003 Desculpa, vamos lá, vamos continuar aqui fazendo nossos finalzinhos E dessa vez vamos fazer final aqui com o time Art of Fight O time do Hyo, do Robert e da Yuri, né? Vamos lá Personários aqui, lembrando que se não é inscrito no canal, se inscreve aí Se eu gosto de KOF, se está no lugar certo Roubei esse bordão de alguém, hein? Vamos lá Eu só não jogo online, né? Vou ver se eu instalo o Fight Cage Ver se eu consigo configurar, instalar normalzinho Sabe, eu até jogo e começo a trazer umas partidas online pro canal, cara Mas provavelmente vai ser mais da 98, que é a que eu mais gosto de jogar, né? Oulken Ela não pega, ó Olha Qual combo que com o Hyo, rapaz? Let´s! Não! Conseguirei isso Touboken Pode ser, pode ser naquilo ali, né? UIIah Essa cor da roupa do Ryo é bem louca, hein? Essa voadora do Ryo não é uma das melhores, mas quebra um galho também O Robert é muito bom, eu não gosto muito da magia dele, mas... Ele é bonzinho de se jogar com ele Essa roupa dele, a pose dele eu acho bem louco Essa magia é quase tosca, mas tudo bem Essa magia é um cão, eu gostava muito de jogar com ela aqui também, mano Malinho Eu já falei isso na primeira parte que eu joguei, mas essa roupa da Tena é a mais da hora que eu acho De todos os costos, até o momento, né? Não saiu 15 ainda Mas é a mais da hora que eu acho Que a U. S.A.V.S.A.M. Não pague mais tempo Oh, louco! Era para ter ficado mais tempo, só tem um pouquinho rápido demais Usar um pouco, usar um pouco Ah, o Hora aqui é com chute, esqueci ó. Acho que nem pega. Cara, o Robert é muito bom, mano. Uma vez cai Uri. Ah, tô com um pigarro na garganta, sempre tem esses gramas aqui ó. Caramba. Ah, lá tem um diagonal não? Vem. Ô meu filho, dá o soco e faz a Uri. Ó o Doutrin da 2 forte, esqueço que não tem esse jogo. Opa, e o biná? O pessoal não sai, mano. É terrível só esse negócio aqui. Ih, Massima. Aí, Massima. Deixa eu jogar a Massima. Não dá, não adianta, não adianta. Olha aquele bagulho do Moisés, não consegue né Moisés. Então, eu tô igual aquele cara lá. Pelo menos cancelou alguma coisa aqui. Merda. Você ganha. Você ganha. Você ganha. Você ganha. Vou cortar. Tá na primeira parte quem quiser ver. Vamos lá. Caralho, jogou já. Só tá, parece muito o Condomental Slug 2. Porra mano, eu fui dar dois forte aqui e trocou. Não tem problema não. Não tem problema não. Tá louco, não sei o Hori. Caralho. Caralho. Tô fazendo um Hori, mano. Parece que não é magia. Garam. Ah, ainda tem o Mocai. Olha. Olha, tem que matar. Ó. Caralho. 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 Calma. Poxa, dá uma roda, mano, saiu dois roda em seguida, hein, mano, eu vou perder, hein Ah, sai, sai perto de mim Aê, matou muito especial, toma aí, ó, segundo ano, vou ficar esperto aqui, ó Chato pra caralho 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 9, 10, 10 x, 10, 10 x, 11, xd Ready á, vai O chico, nata O chico, gaspa O roda Bastart No coxa Ele Feita O A A P buga Lu Não sei se você pega os golpes dele ali... Ah não, eu sou o Boken! Hum, estão mandando uma mensagem aqui... Ah não, eu sou o Boken! Sai daqui, rola! Deixa eu até silenciar aqui, meu celular, rapidinho... Vamos lá! Pronto, vai! Ah, caramba! Puta que chato da porra! Pega! Caralho! O jogo é bem frenético, né mano? Bem rápido! Tá cancelado, tudo bem! Chora, fa... Rorão! Nossa! Ué, mas não tem especial... Tem! Caralho! Era especial! Ah! Segundona, quer dizer, né? Vem! Vem! Isso é o Kikoku Genryu! Vamos lá, enfrentar a Shizuru e a Maki... Shizuru e Maki... Não é Shizuru e a Maki... Parece que é sobrenome, né? Ah, meu Deus! Quando essa desgramera começa a meter o louco aqui... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Para quieta! Não para quieta não! Eita porra! Eita! Como nós t机us? Qual jogou estranhei? Como euides! Manual de paciência! Puto aqui... Pera de mim, Deus! Vou pegar um ele... Saio na volta! Vou parar agora! Fogo deu ao lado! T 치�zenie! Que transferredattan naма! Buraco Caraca Não tinha perdido ainda nesse jogo aqui Ainda tipo Vai pegar continue, tá ligado? Ah, vamos lá Nem não Vamos pegar o Mokai! Vamos pegar o Mokai! Vamos enfrentar o Mokai! Vamos lá! Vamos! Vamos pegar o Mokai! Vamos pegar o Mokai! Vamos pegar o Mokai! Não pegou? O que é isso? Ae! Esse Mokai não está dando muito trabalho não, hein? Poderia ter colocado uma dificuldade assim, cara! Poderia ter colocado uma dificuldade assim, cara! Lembra que eu estou jogando normal, tá? Parece que está fácil demais isso aqui! Estrela! Mas é isso aí! Finalizamos com mais um time aí! No... Of 2003! Se inscreve no canal se não for inscrito para ajudar e continuar acompanhando as séries do canal! Curtam aí o final do time Archle Fight! Eu vou ficando por aqui! Até a próxima e... Fui! Tchau! 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 Tchau!